O secundário de maio parece ser um pouco mais simples de entender e de fazer quando comparado especialmente agora com o mês de abril mas também é o último mês da saga ex-mágica portanto será importante ver onde é que podem gastar todo o mistério que tem ainda por exemplo de meses passados mas também onde é que conseguem mistério neste mês de maio por isso vamos então ver os tópicos deste mês a estrutura como é que estume, recompensas dos caminhos os eventos e objetivos, posto comerciante e o cristal do mês começando com a estrutura onde teremos dois tipos de missão o covil do não, a principal e depois o não específico que é onde eu assumo até que pode ser que usemos o simbionte recrutado que até estava na loja agora de abril para comprar e não parece que seja apenas deixar ali caso a malta queira obter deve ter um propósito e pode ser que seja esse mas primeiro há 5 níveis de ameaça portanto nessa missão do covil e conseguimos chaves pelo correio no total de 10 não especifica quando é que são e quantas é que são mas não dá para equilibrar muito bem porque lá está é de 8 de maio a 5 de junho são 4 semanas e são 10 chaves portanto não encaixa muito bem a ser um número então consistente depois usamos as chaves que são consumidas ao entrar para entrar no covil existem 3 lutas por caminho onde há um miniboss associado e depois o não como boss cada nível tem 4 caminhos e há recompensas do caminho e ao expurar e cada miniboss também ativa um nó de armadilha que vai para o não ao expurar o nível 5 da ameaça conseguimos desbloquear essa missão do não específico que será super forte e ao completar essa missão conseguimos o título destruidor da divindade primordial e uma imagem de perfil do não portanto podem ver que é um bocadinho específico só para o nível 5 por isso é que ainda ponho-me aqui mais a pensar que pode ser para o simbionte mas não há confirmação teremos que ver na altura mas vocês viram aqui muito bem são 10 chaves e são 4 caminhos e isso vai lá pensar que sim nós podemos explorar por exemplo dois níveis de dificuldade ou de ameaça e depois sobrarem duas chaves que podemos usar quando quisermos para outros níveis mais abaixo ou então se precisarmos por exemplo fazer algumas lutas e repetir para eventos e objetivos solo pode ser bom ter essas chaves quer para lutas específicas em vez de ter que fazer por exemplo duelos ou então para os objetivos e eventos que pedem para enfrentar campeões dentro do secundário depois temos então a ver mesmo o que está lá dentro onde cada caminho dá fragmentos do mês e uma imagem de perfil do miniboss associado Venom, Agente Venom, Anti-Venom e Simbionte Supremo ao explorar o nível da ameaça conseguimos fragmentos dos campeões não do mês e o título rei de preto depois há então objetivos para conseguir por exemplo o mistério deste mês fragmentos de cristais etc temos que gastar o mistério todo este mês porque vai estar em o último mês da saga Ex Mágica e também haverá eventos solo para conseguir fragmentos de campeões e também o título vazio sem fim que é logo o ponto a seguir então a esta missão antes disso ainda falta aqui as recompensas que vêm totais de fazer os caminhos que é os fragmentos do mês e de explorar que é os fragmentos de campeões podem ver que nível 1 tem fragmentos 5 nível 2, 3 e 4 tem fragmentos 6 e nível 5 tem fragmentos 7 e quanto mais alto o nível mais fragmentos do mês portanto é algo automático não temos que por exemplo gastar mistério para conseguir fragmentos ou não é algo por exemplo super específico mas há mais claro depois temos o evento solo Null e Vacuum porque em inglês é Null and Void onde é para vencer lutas com os dois campeões ou campeões das sinergias que eles têm ou então derrotar esses campeões se for usá-los é 100 pontos se for derrotá-los é 200 e é preciso 7600 pontos ou seja, cada marco é basicamente cada 300 pontos não exatamente ou seja, derrotar e vencer 300 pontos algo que encaixa nesse sentido e então ao explorar todo esse evento conseguimos 6000 fragmentos do mês e o título vazio sem fim depois temos o objetivo solo do covil do não anulado que é derrotar ou não no covil 8 vezes ao todo onde cada passo é uma derrota e cada passo também nos dá 13.500 de mistério cada ou seja, tudo junto dá 108.000 de mistério para usar depois no posto do comerciante e fazer também todos os objetivos já que é por ordem é de assumir que temos que obter primeiro um antes de poder pontuar para o outro e lá está essa ideia das chaves porque é 8 mas ao mesmo tempo temos 10 chaves dá o título de matador do covil depois temos o objetivo solo de aliança em coínas que é a cada semana há um objetivo diferente relacionado aos campeões da saga que é por exemplo derrotar místicos com mutantes derrotar mutantes com místicos derrotar simbiontes com simbiontes e derrotar ou não com místicos ou mutantes e cada um deles pede uma quantidade de vezes 20, 20, 10 e 5 e cada um deles dá fragmentos do mês portanto ao todo dá ali os 4.000 fragmentos do mês e é todos os modos de jogo lá está isto não especifica que tem que ser no covil pode ser por exemplo mesmo no dia a dia fazer o mensal fazer arena, campo de combate, etc só não conta lá está é o modo praticar e está também aqui a imagem de perfil dos campeões alco associados temos uma imagem do soco do noturno da feiticeira do anti-venom e depois uma que tem o noturno e a magia que pode ser que seja parecido por exemplo à pista dupla que tinha uma imagem também de perfil mais ou menos com esses campeões depois temos também o objetivo solo de mutantes e místicos unidos que é derrotar cada um dos mini bosses por ordem porque é então como está portanto é de assumir que temos que ir ao venom depois sim ao gente venom ao anti-venom e ao simbionte por essa ordem dentro do covil e como equipa só de mutantes e místicos e o objetivo tem mesmo ali a repetição que é provado e acima é o nível 1 da ameaça ou acima e depois repete conquistador nível 2 e acima aí por aí fora até chegar a exemplar que devia ser o nível 5 pronto agora sim nível 5 de exemplar mas como diz acima é de assumir que por exemplo alguém exemplar possa fazer o nível 5 da ameaça e tenha acesso aos outros objetivos e consegue todas as recompensas não vista mas ter esse tipo de descrição é de assumir que seja assim portanto por exemplo quem exemplar será importante saber as recompensas todas por exemplo ali provado tem gemas de despertar tem também recursos de relíquias catalisadoras pó primordial e vai então subindo até por exemplo aqui destruidor ter 50 do pó primordial grau 2 ter aqui um cristal de classe grau 5 a gema de despertar 6 estrelas em forma de cristal e exemplar ter então fragmentos da relíquia 6 estrelas 100 de pó primordial grau 2 cristais de um bocadinho de classe grau 6 no catalisador e a gema de despertar 6 estrelas depois temos o posto comerciante que já que é o último mês achei importante dar aqui algum contexto extra que é ver o que é que seria por exemplo a cada semana de cada pacote portanto por exemplo aqui em provado podem ver que é duas vezes por semana eu coloquei aqui o que podem conseguir por semana porque novamente terão 108 mil de mistério para usar especificamente aquele objetivo solo lá atrás nós aqui recuamos um bocadinho só para ir então lá está aqui objetivo solo do covil do não anulado 108 mil de mistério portanto será importante agora considerar todo esse mistério para aqui para estes pacotes por exemplo se comprarem aqui este primeiro pacote com as pedras gastam 16 mil por semana e conseguem aqui 4 chances de um 4 estrelas que é raro porque é o cristal máximo mas também tem ali pedras características que pode ser importante ou o base e crau 6 no catalisador que pode ser importante falta ali é só o negrito depois aqui o pacote fragmento dos 4 estrelas já é garantido de pelo menos ter 2 cristais mas depois também tem apenas a chance de cristais de pedras características portanto é esse equilíbrio de saber o que é que vocês querem usar depois temos então este pacote que é pedras características tem ISO 8 e tem catalisador básico grau 4 portanto também pode ser por exemplo para subir já um campeão que tem ou então o pacote a seguir que tem alfa grau 1 e tem ainda mais ISO 8 que pode ser importante também para subir um campeão e acaba por sair mais barato e conseguem cristais melhores das pedras mas depende depois da sorte e tem o ISO 8 também que é maior e depois há o pacote habitual que é do ISO 8 especificamente com ouro que como é 6 por semana gastam aqui um bocadinho mais mas lá está tem ISO 8 de classe tem ISO 8 básico e tem uma boa quantidade de ouro depois conquistador e não coacionado tem aqui relíquias portanto se quiserem saltar por exemplo podem poupar aqui 2 mil por semana tem aqui este que tem alfa grau 1 que se comprarem as duas vezes por semana basicamente tem aqui 3 alfa grau 1 e tem quase um cristal 5 estrelas o que não é mau aqui por 15 mil de mistério depois tem aqui o cristal que é da sorte porque é aquele cristal lendário que é 4 com chance de 5 e não conseguem sequer ainda um cristal mas tem pedras 5 estrelas e tem aqui metade do alfa grau 2 aqui o pacote de baixo tem o catalisador de classe grau 4 e o básico grau 4 mas também pedras em forma de cristal portanto sai mais barato que o da cima mas depende da sorte portanto é confiar ou não depende dos campeões que vocês têm porque por exemplo aqui também o classe grau 4 é um cristal este pacote aqui novamente é do ISO 8 e é do ouro podem comprar 6 vezes portanto podem aqui conseguir uma boa quantidade de ISO 8 ou até de ouro se venderem o ISO 8 depois cavaleiro tem aqui também mais recursos de relíquias mas aqui por exemplo o segundo pacote tem já aqui um bocadinho de catalisador de base grau 5 e de base grau 4 também e aqui alfa grau 1 que não sai muito caro portanto pode ser importante se precisarem destes catalisadores depois este pacote aqui já tem alfa grau 2 e é muito melhor aqui para o base grau 5 também portanto pode ser ainda melhor porque tem então esta dupla eficácia de ir para estes recursos todos e este pacote aqui é um bocadinho mais também depende da sorte porque não consegue aqui muito o cristal mítico que é chance pequena de um 6 estrelas portanto não é tanto por aí mas tem pedras 6 estrelas e tem aqui também um alfa grau 1 inteiro mas por este pacote não é que saia caro mas grande parte do valor está aqui então nestes recursos de cima portanto se querem alfa grau 1 vão aqui para este de trás gastam muito menos do que este pacote aqui que tem então um valor enfacionado e aqui ainda conseguem os catalisadores de base grau 5 e base também grau 4 e depois temos aqui o pacote de fragmentos 5 e também de pedras características portanto pode ser muito melhor quase conseguem aqui formar um cristal e depois então o habitual pacote de iso 8 e de ouro também bastante valioso podem comprar 10 vezes em destruidor tem aqui novamente recurso de relíquias sim mas tem também aqui dois selectores para conseguir então metade de um classe grau 5 aqui é só de recurso de relíquias podem conseguir por exemplo aqui uma relíquia 3 quase uma relíquia 4 e muito longe de uma relíquia 5 depois aqui já é fragmentos 6 pode ser então bastante bom ir acumulando a cada semana e conseguir um cristal das 4 semanas depois também tem aqui alfa grau 2 e tem aqui já 1 e meio do base grau 5 aqui tem pedras e recursos de relíquias portanto lá está podem saltar porque tem essa junção dos recursos se não quiserem ou então este pacote que é então o melhor que tem aqui o início de alfa grau 3 e de base grau 6 comprando a cada semana vão juntando 60% porque lá está 4 semanas ou então novamente o pacote do iso 8 e de 1 milhão de ouro por semana bastante bom pelo valor de mistério e em exemplar tem aqui também algo semelhante que é então recursos de relíquias e depois aqui já a formar um catalisador de classe grau 5 inteiro com os dois seletores aqui novamente tem o recurso das relíquias quer os fragmentos para a relíquia 5 quer aqui a liga de base grau 2 acho eu e aqui também fragmentos 6 estrelas que em duas semanas formam um cristal mas sai um bocadinho para o carro juntando então esses recursos aqui todos portanto podem saltar este aqui é dos melhores pacotes mesmo onde temos aqui um seletor de 50% de nós é que escolhemos de um basic grau 6 ou de um alfa grau 3 mesma coisa aqui neste pacote de baixo e como conseguem 2 podem formar por exemplo aqui a cada semana comprar estes 2 pacotes e conseguir por exemplo daqui 2 do básico e daqui 2 do alfa por exemplo mas também tem aqui metade do basic grau 5 tem pedras aqui também tem pedras mas é em forma de cristal e tem fragmentos 6 estrelas que lá está a cada semana compram isto aqui durante 2 semanas já tem um cristal 6 estrelas e por fim aqui o pacote de iso 8 o pacote também aqui de liga celestial aqui mais relíquia basic grau 5 e alfa grau 2 mas é 1 milhão e meio de ouro a cada semana por 5 mil de mistério bastante bom por fim temos valente onde tem também algo semelhante mas aqui por exemplo o primeiro pacote dá para formar 2 catalisadores de classe grau 5 por semana porque então 4 seletoras de metade aqui em baixo novamente conseguem formar um basic grau 5 de catalisador mas tem aqui recursos de relíquias o que é um pouco melhor mesmo assim em termos de valor agora do que o pacote ali em exemplar este pacote a seguir tem o basic grau 5 mas também tem aqui o suficiente para um destaque 6 estrelas a cada semana ou 20 cristais das pedras 6 estrelas mas aqui vem então o pacote que é muito muito bom que agora é seletor inteiro do basic 6 ou do alfa 3 comprando os 2 a cada semana podem escolher um de cada e a cada 4 semanas podem escolher por exemplo 4 deles a cada mês neste caso ia dizer cada semana mas não e depois aqui também fragmentos 7 estrelas no final do mês tem 4 mil e tem aqui também as pedras 6 estrelas bastante bom ou então aqui a continuação deste pacote que tem novamente aqui a repetição do basic 6 e alfa 3 apenas mudou foi o sítio do pacote mas aqui também tem por exemplo aqui a liga de basic grau 3 aqui tem o alfa grau 2 liga celestial grau 1 que já formou aqui um bocadinho é um quarto mas esta liga é mais para as relíquias mais acima mas também tem aqui ISO 8 do grande e tem 3 milhões de ouro portanto eu espero que tendo então aqui o total a cada semana seja melhor para saberem o que espera-vos neste último mês da saga e por fim da loja falta só reforçar aqui a ideia das pedras rúnicas especialmente se estiverem à procura do 7 estrelas é o último mês de obter as pedras vocês estão ainda aqui a ver isto antes do evento de abril terminar vejam bem se não perderam as pedras da loja e não deixem então passar essa oportunidade e lembrem-se também que haverão as incursões especiais do setor 7 ex-magica agora para o mês de maio será o vídeo que vos vou mandar no final deste não sai caro é apenas então para vos relembrar porque podem ver que não é muito caro gastam 8 mil para comprar 10 pedras e por fim mesmo do vídeo falta o cristal do mês que tem então o mesmo nome do evento é Null e Vaco tem o Null e tem o Vaco tem campeões das sinergias mas também tem outros campeões por exemplo tem a Cuxala tem a Chaves tem o Formiga tem o Galã mas também tem então campeões mais antigos que não são tão bons como o Capitão América por exemplo como o Doutor Estranho como a Viúva Negra em alguns casos específicos ou o Vigilante etc portanto é um cristal que é maior que o mês passado portanto acho que é um ponto importante mas lá está como há tantos fragmentos pelo mês todo e não é por exemplo algo tão específico parece que é muito mais intuitivo este mês especialmente comparando com o mês passado que foi muito mais complexo espero que seja melhor e desejo-vos boa sorte para abrir estes cristais agora então por exemplo se querem seguir para este vídeo que vos ajuda a saber o que é que vai acontecer com as incursões Ex-Mágica e também sugestões de equipas e alguns campeões vão usar neste aqui com o meu guia que saiu ontem é um guia bem preenchido e é por isso que por exemplo este guia do secundário está a sair mais tarde junto por exemplo também com o consumo da live da Kabam tem sido muita coisa neste final de semana por isso fico por aqui espero que tenham gostado e até à próxima fui 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 fui